As frutas de Bloxfruits e seus luares em Demon Slayer, mano! Pra quem gosta de Bloxfruits e Demon Slayer, já vai deixando o likezão aí, se inscreve no canal, tem muito vídeo legal aqui de Bloxfruits, mano! Também comenta aí qual seu personagem favorito de Demon Slayer, mano! O meu, qual será que é, né? Qual será que é? Então, Deus abençoe vocês, mano, e bora pro vídeo! Comenta aí o que vocês acharam e dê a opinião de vocês também! A fruta Rambo, que é do trovão, obviamente eu deixei com o Zenith, porque ele tem a respiração do trovão! A fruta Light, que é a da luz, eu deixei com o Zui, o Hashira do som, mano! Porque ele é muito rápido e ele é um Zashira muito legal, né, mano? Eu deixei a luz com ele por causa disso! O Tokito, como ele é o Hashira da Neva, né? Eu deixei a fruta Blizzard com ele, pelo fato disso, mano! A fruta String, né? Que são a dos fios, eu deixei com o Rui, né? Pelo fato dele usar as teias, né? De ter aquela família aranha! A fruta das chamas, eu deixei com o Rengoku, mano! Um dos personagens mais legais do anime pra mim, obviamente! Um dos meus preferidos, eu deixei com ele, obviamente, porque é da chama! A fruta da escuridão, a Dark! Eu deixei com o Kokushibo, pelo fato dele ter a respiração da lua, ser meio trevoso, assim! A fruta do Veneno, a Venom, eu deixei com a Cocho! Ela usa esses insetos, também tem aqueles, né? A respiração do inseto, mas também tem uns veneninhos ali, eu falei, eu vou deixar com ela! A fruta do Amor, eu deixei com a Kanroj! Kanroj, acho que é assim que fala, né? Pelo fato da respiração dela, eu achei que combina muito com ela essa fruta! A fruta leopardo, eu deixei com o nosso querido Inosuke, porque ele tem a respiração lá da fera, né? E é só por causa disso, mano! Porque tem essa cara de porcão, eu sei que não é dele, tá? Comentadores engraçadinhos! Mas foi só por causa disso aí! E a fruta spirit, eu deixei com o Gyotaro e a Dark! Porque eles são irmãos ali, tá naquela junção! Não pelos poderes, mas em si, essa junção tem os dois em um! E por último, a portal, eu deixei com a Nakimi por fato dela ter aquela dimensão dela, onde ela controla e tudo mais, pelo fato disso! Então é isso, Deus abençoe vocês, amém! Um beijão do Ikaplay e valeu, mano! Comentem aí o que vocês acharam!